Eu sei que a vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir E se ontem você fez doce, sei que amanhã não vai viver sem mim Não sei porque você já foi outra pessoa em meu lugar Mas sinto que assim já foi, mais fácil de aceitar E mesmo que você mudar, querer voltar, não adianta mais Agora que você quebrou, aquilo que não vai voltar E aí E aí E aí E aí